Bom dia amigos, hoje estamos em Silvaldo, vamos aqui dar uma espreitadela à primeira prova do campeonato regional, aqui é regional, é da Associação Regional do Norte, vamos ver se acompanhamos aqui um bocadinho a prova de surfcasting aqui da Malta. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. E a máquina a pescar. Vamos lá. 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 Música E vocês aqui, já se safaram, não foi? Vai, o interesse é pontuado, não é? Isso é normal Música 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 Estresse é a marcar, não é? Bom dia. A moto está a se equipar. E então, amigo, está a correr bem ou o quê? Está a correr bem? Está correndo bem, mas não peguei nada ainda. Dura enquanto. E se até acabar, vale sempre, não é? Bom dia. Está a correr bem ou o quê? Está a correr bem. Já tirou alguma coisa? Está muito lixo e está, claro, a virar muito calor, não percebeu nada, 180, é, e estou de propósito, não sei se não fica assim. Pode ser com menos água que fica um bocadinho mais, não é? Está muito bem. O Pedro tirou alguma coisa já. Já tem peixaranhas. Já tem peixaranhas. E o Fernando, acho que é Fernando, acho que já tirou o peixaranhas. Se mantivesse assim, ninguém consegue segurar nada. Se mantivesse assim, não está fácil. Muito lixo e depois é só... Até acabar é sempre prova. Pode ser. Tem muito lixo aqui, tem. Tem peça linhas aqui. E depois, ali no passador, traba tão maneiro. Mas não temos hipótese. E então? Muito lixo, não é? Tem algum. Tem muito. Tem algum. Está aqui a comitiva. Bom dia. Bom dia. Então, tudo bem? Está bom? Está tudo bem? Estou bem aqui. Estou bem aqui. Bom dia. Vem ver o que é que o pessoal anda a fazer aqui na minha casa. Faz bem. Faz bem. É isso. Até vou gravar isso para ver. Quantos atletas? A participar. Só conseguimos meter vinte e dois. Vinte e dois. Houve três, quatro clubes que não meteram nenhum atleta. É de lamentarmos. Que estão inscritos no Regional, mas não meteram nenhum atleta. Na associação não quiseram trazer. Foi o Orfeão. Orfeão, o Lamanho, que também está inscrito e vai fazer o Campeonato da 2ª Visão. O Nacional não trouxe. O Orfeão também vai fazer o Campeonato da 2ª Visão e não trouxe ninguém. O Aldeia Nova, por incrível que pareça, lá com o Cristo e tudo, não trouxeram ninguém. E os amigos da pesca também não trouxeram ninguém. E nós estávamos, porque há muito tempo aí, trinta e poucos pescadores. E Malta Nova que está... Malta Nova temos aí, só do Vila Condense e temos no Aldeia Nova o seu colega, não é? O Madalunense. O Madalunense, sim. E o Vila Condense... O Vila Condense é que tem Malta Mar Nova, do resto é complicado, veja a Malta Nova. Vejo. A Malta que está, não consegue puxar o pessoal, não é? A Malta que está, os delegados dos clubes, ao menos conseguem puxar para apresentar e fazer. É preciso divulgar isto para a Malta Nova também. A Malta Jovem é que era preciso, não era? É isso, é que era preciso Malta Jovem. É. Portanto é que, já digo há uns anos, e tenho vindo a ver isso, não é? É, que a pesca aqui no Norte, competição aqui, se não se fizer alguma coisa, por isso é que nós estamos agora também, portanto assumimos um bocado a parte do mar, a Associação. Se não se fizer alguma coisa, se fizer estas coisas, opa, a pesca acaba aqui no Norte, a pesca está toda... Pois é, se não entrarem jovens também não há continuidade para os clubes. Exatamente, não há continuidade. Eu fui agora às duplas lá em baixo ao Algar, porque eles metem lá vinte duplas, dez duplas, tem lá clubes como, opa, aqui não, aqui é complicado, nós queremos ver se começarmos a fazer mais alguma coisa para puxar a Malta Nova. Opa, olha, daquilo que posso fazer do meu papel, já vim aqui que é para divulgar um bocado isto, para a Malta conseguir perceber que há qualquer coisa e que se pode informar sobre isso, é isso. Nós tivemos o cuidado de vir aqui a semana passada ver a praia, tivemos o cuidado de escolher as marés, ver tudo, tivemos ainda ontem vim aqui também para ver como é que eu poderia fazer as marcações e tudo, porque é para, pronto, como eu só tinha, normalmente são vinte metros pescador, como eu só tinha vinte e dois pescadores, eu larguei para vinte e cinco metros, dei mais bocado, para o pessoal pescar um bocado mais à vontade e tudo, opa, tenta-se fazer, não é chegar aqui, é fazer tudo aí, eito, não, estamos a tentar trazer alguma coisa para melhorar isto, e puxar a Malta Nova. Há algum site ou algo onde se possa contactar para saber informações sobre isso? Assim, o único site que existe é o da Associação Regional do Norte Pesca Desportiva, embora esse site estava muito barato, ou que faziam lá, não divulgavam… De qualquer forma eu vou meter lá o link, Associação Regional do Norte Pesca Desportiva. Nós já divulgámos muito agora… Tem lá os vários clubes? Tem lá os clubes todos, tem lá os clubes todos que estão na Associação, inclusive tem Júlia e tem o Mar, porque a Zona Norte é onde existem mais clubes federados e tudo, portanto, com Vinha eles também… mas é que eu digo, se os clubes não nos ajudarem com pesquisas e tudo, também não se consegue fazer nada à Associação. O que é onde é? Nós também arranjámos, pedimos uma parceria ao Morim Dias, pedimos uma parceria também a Monte Castelo, a Afixisco e a Amoura, que são as da região, para também divulgarmos um mercado, portanto, para dar uns prémiositos logo, primeiro e segundo e terceiro desta prova de abertura, dar logo um prémiosito, porque o pessoal que querem estes prémios assim, pés, como um saco de canas, mas fizemos logo isso também, uma parceria com eles, fizemos para os primeiros dez inscritos também, para puxar a malta, fizemos uma parceria com eles, em que dámos um prémio simbólico aos primeiros dez, pronto, para puxar um bocado disso. Muito bem. E na Associação, a Associação estava com o site muito parado, também é um site muito antigo e complicado de trabalhar. Pesado, se calhar. É pesado. Nós o que é que estamos a tentar, pronto, aproveitar o site e estamos a tentar meter lá a informação de todos, os regulamentos, estas provas que se vão fazendo e tudo, está lá tudo. Nós estamos a tentar mexer um bocado. Eu vou deixar lá no vídeo o link da Associação, para as pessoas poderem ver quais são os clubes. E se calhar até têm um clube à porta de casa e não sabem, não é? É, mas é isso que acontece. Nós, por exemplo, eu pertenço ao clube Viva a Pesca, porque eu estava no Amorim Dias. O Amorim Dias acabou com a parte da competição e então voltei outra vez para a Viva a Pesca, já era um clube antigo, que era a loja que existia na Arras. Sim. O que é que acontece? Nós, pronto, já não tínhamos jogadores. Pusemos até no Facebook, meu irmão Pox, que é o do Viva a Pesca, pôs lá no Facebook. Pá, para o pessoal, para contactar, para o pessoal começar, podíamos precisar de pescadores, o que é para vir? Pá, conseguimos dois contactos, mais do que isso não conseguimos. É um bocado complicado. Pronto, mas é preciso e dinamizando isso. A Malta Nova também, a Malta Nova, a Malta Nova nós queríamos. Inclusive fomos buscar o atleta que tivemos, que foi aos campeonatos do mundo, o sub-16, o sub-21 que já tivemos. Falámos com ele para, pronto, para ele voltar à pesca, ele queria voltar à pesca, mas depois as pessoas também dizem-lhe que têm o tempo muito ocupado, têm o trabalho, que é um bocado complicado, mas as pessoas, querendo, arranjam sempre um bocado. Claro. Isto, não dá. Nós estamos em contacto com a natureza e tudo, é saudável, não é? Sim, isto para os jovens era importante. Para os jovens era importante cativá-los por isto, e puxá-los um bocado para este tipo de pesca. Ok, sim senhor. E peixe? Como é que estamos a ir por peixe? Pronto, não há assim muitos, mas já temos aqui uns aranhas, que é o normal de haver nestas praias, mas já temos aqui dois sarguinhos também, um atleta com dois sarguinhos, já temos ali também um robalinho com 24 e outro com 20, temos outro sar com 16 e há uns peixes de aranha, que é basicamente o que normalmente é aqui. Estava aqui a falar com vocês. Ainda não é muita coisa, eu não vou atrasar na estro. Ainda não é ruim? Ainda não é muito estranho. Ainda não é muito interessante, não é muito interessante. Não é interessante, mas não é interessante. Se inscreva no canal 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 E aí